Eu já sei até as matérias que vão sair aí, e eu queria deixar só um aviso aqui também, senhora presidente. Eu não sei quem é da imprensa, eu sei que o Ribim é da imprensa, mas eu queria pedir à senhora que fizesse pelo menos uns crachais, autorizando as pessoas, porque na hora da votação eu presenciei uma cena engraçada, a senhora vereadora, mandando ela aqui tirar a foto. Eu não sei se ela é a assessora dela, da Câmara, ou não sei de quem é, mas a minha foto eu queria até deixar aqui gravada. Só vai tirar a foto minha aqui dentro do plenário, quem tiver autorização, ou tiver com o crachá de identificação de meios de comunicações. Muito obrigado, eu tenho dito.